A Prefeitura de Três Lagoas alterou as regras gerais para a utilização do Arena Mix. A partir de agora, alguns eventos não precisam pagar taxas para realizar os eventos no local. A Prefeitura de Três Lagoas publicou nesta semana novo regulamento que dispõe sobre as regras gerais para a utilização do centro de múltiplos eventos que pertence à administração municipal, o Arena Mix, localizado na BR-262, na saída para o estado de São Paulo, no bairro Vila Piloto. Sentimos a necessidade de fazer uma alteração no que diz respeito à ocupação e utilização do Arena Mix. E o que foi publicado hoje no Diário Oficial é um adendo que nós colocamos a lei de utilização daquele espaço, onde a partir de agora a Prefeitura poderá firmar parcerias para realizar eventos sem a necessidade daquela pessoa que vai realizar esse evento no Arena Mix, ela tenha que custear com a mensalidade que tem que ser paga para a realização de eventos. Te dou um exemplo muito claro. 24, 25 e 26 de maio agora estará sendo realizado aqui no Arena Mix o show florestal. Sem alteração na lei, eles deveriam, mesmo com parceria com o município, sem interesse do município, eles teriam que pagar no equivalente a cinco diárias, que fica um custo muito elevado pela localização e os valores que são cobrados no Arena Mix. Como é uma parceria com a entidade filantrópica ou não de interesse do município, o município pode isentá-los, desde que haja uma contrapartida também para que o município participe dessas feiras. É o que foi publicado hoje. E antes, qual era o valor que tinha que pagar? Dependia principalmente, e depende ainda, do público, uma previsão de público. Para você ter uma ideia, lá começavam com preços na faixa de R$ 5 mil e poderia chegar até R$ 10 mil a diária. O que fica muito caro, principalmente nós que estamos voltando agora e saindo dessa pandemia do Covid, que todo mundo enfrentou com muita dificuldade. Para os eventos privados que não têm o apoio à parceria do poder público, prevalece os mesmos critérios antes deste decreto que foi publicado nesta semana, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico. Eventos particulares têm que ser recolhidas taxas para o município. A não ser que esse evento tenha uma parceria, tenha sido provocado ou convidado pelo município para essa parceria, aí ele poderá ser isento, não será, poderá ser isento. Entidades filantrópicas, quando lá realizam, também poderão deixar de recolher esses tributos para o município. E para os eventos particulares permanece o mesmo preço? Eventos particulares permanece o mesmo preço. Por isso que você verifica poucos eventos realizados na Anamix? Em certos casos, sim. Mas lá é uma área muito grande e que para a pessoa fazer a locação, para fazer um evento que seja até particular, privado, ele vai pensar numa festa muito grande. Aí esse valor, de repente, possa até ser isório. A taxa cobrada para o uso do Anamix, conforme o secretário, é para manutenção do local. Atualmente, os centros de formação de condutores também utilizam o espaço para as aulas práticas, já que em Três Lagoas, não existe ainda um local apropriado para as aulas práticas. Eles continuam utilizando desde quando eles procuraram o município, através da secretaria. E eu levei o conhecimento em reunião com o prefeito Ângelo Guerreiro e ficou definido o seguinte, no próprio regulamento, no próprio decreto que tem firmando essa parceria com eles, está lá bem explícito. Toda vez que for acontecer algum evento, alguma festa lá na Anamix, eles têm que desocupar, eles não podem utilizar aquela área. Por que nós fizemos isso e vamos ter que fazer com o Priana? Justamente para garantir a segurança e a integridade de todos que estão ali. Um exemplo, nós vamos ter esse show florestal. São milhões de máquinas e equipamentos ali dentro. Não estou dizendo que os alunos, os instrutores da autoescola farão ou poderão danificar alguma coisa. Mas se acontecer algum dano, mesmo não sendo a outra parte, vai ficar aquela conversinha de quem foi que estragou, quem foi que fez isso. Então, por isso que para evitar qualquer transtorno administrativo principalmente, nós optamos por... Tem um evento, as autoescolas têm que sair de lá. E eles sabem disso desde o primeiro dia que eles foram para utilizar a Anamix.